Música Oh, Deus, por Jesus te chama Sim, te chama, ó pecador Ah, Jesus, quem salva e ama Vem agora sem queimor Deixe entrar o rei da glória Vem que mesmo, ó pecador Quem é este o rei da glória? É Jesus, o teu Senhor Para o munir o pecado Vem no coração lugar Mas Jesus ressuscitado Tu não podes abrigar Deixe entrar o rei da glória Vem que mesmo, ó pecador Quem é este o rei da glória? É Jesus, o teu Senhor Tu pra ser a vista linda Deste mundo sedutou Sim, um dia que se brinda Com a morte, ó pecador Deixe entrar o rei da glória Vem que mesmo, ó pecador Quem é este o rei da glória? É Jesus, o teu Senhor Hoje é dia aceitável Para te entregar A Jesus, o teu Senhor Quem é este o rei da glória? Amado Quem é este o rei da glória? Quem é este o rei da glória? Deixe entrar o rei da glória Em ti mesmo, ó pecador Quem é este o rei da glória? É Jesus, o teu Senhor Deixe entrar o rei da glória Quem é este o rei da glória? Deixe entrar o rei da glória É Jesus, o teu Senhor